Fala aí meu povo, sejam todos muito bem-vindos a continuação da nossa série de Tales of Zillia 2 Estamos exatamente de onde paramos no último episódio A única coisa que eu fiz pessoal foi juntar a grana que eu precisava Que eram 10 mil de Gaudi se eu não me engano E paguei o banco, obviamente eu tive que fazer isso E com isso nós podemos prosseguir com a história principal do game E eu acho que eu completei alguma coisa aqui Eu só acho né Deixa eu já pegar algumas coisas aqui então interessantes Porque já que eu estou nessa área aqui eu vou conseguir matar alguns monstros Então possivelmente eu consiga fazer algumas quests né Deixa eu ver Eu acho que eu não consigo nada né Mas enfim, vamos fazer o seguinte então meu povo O que o jogo disse pra eu fazer Eu preciso pegar Torbaland High Road Pra seguir até essa localização né Que está marcada ali Então vamos lá Vamos fazer isso meu povo Exatamente pra cá né Torbaland High Road Vamos pra este caminho E vamos liberar, sei lá Algo novo aqui no game Cara, eu vou matar esse bicho aqui hein Ele tá com um Orne aqui em cima Deve ser interessante Ah, eu acho que esse bicho é da Quest cara Ou não, não sei Bom, vamos matar ele né Já que estamos aqui Deixa eu bater aqui no bicho Vamos bicho Vamos aproveitar aqui pra dar nossos combinhos Beleza Ah, você já gastou tudo já Então beleza O bichando aqui tá bem tranquilo né Vamos pegar esse aqui agora Toma aí trouxa Trouxa Coitado bicho Ele não consegue nem se levantar né Não precisa dar combo nele Não, não, não dá Quase acabei dando Um ataque em equipe sem querer Bom, bem tranquilo né Ah, beleza né Acho que o jogo só falou Que ele Dá uma experiência Um pouco acima do Do usual né Então maravilha povo Vamos seguir aqui por esta área então E parece que temos um tesouro pra cá Deixa eu pegar aqui alguns itens Eu não vou pegar tudo Ou eu vou explorando com vocês aqui E nós vamos conversando Bom, é um game que eu tava esperando demais Pessoal Pra poder jogar Eu não vou mentir pra vocês Pra quem acompanha meu canal Sabe O quanto os RPGs Tavam fazendo falta Porém eu não sei Eu esperava um pouquinho Mais desse jogo Eu acho que ele seria Eu não sei Acho que eu tava esperando mais né Basicamente é isso Eu tava com uma Uma expectativa bem bacana Em cima dele né Infelizmente Ele não vem Eu acho que é um bom jogo sim Acho que é um jogo bem divertido Pra quem curte JRPGs Eu acho que vale a pena Pra quem gosta do gênero Mas pra quem é novo Provavelmente não vai se interessar Pelo game Isso é um pouco triste Que eu acho que É uma série de muito respeito Mas eu acho que o game Peca em alguns aspectos Como a repetição por exemplo Eu acho que o jogo é bem cansativo Sei lá Eu não tenho muita vontade De jogar fora de vídeo Eu gosto de trazer ele pra vocês Mas ele como game É sim um pouco repetitivo Que é um pouco ruim pra ele Caraca Olha o tamanho daquele bicho velho Ah meu Vou matar ele Vai ser agora Vai ser depois não Vai ser agora Vamos lá Vamos lá Vamos matar essa Sei lá Essa formiga gigante Eu acho que o bicho é meio perigoso Vamos ver o que ele vai fazer Não vai fazer nada Nossa senhora Eu to meio sem vida Vamos lá Bom, esse queima é dar bastante Como aqui no bicho Nossa, cara Ele tira muito dano de mim Nossa, eu quase morri Mas quase mesmo Eu não posso usar item Esse é o nosso É o time de ganhar Ai Ah, beleza, né Me curou aqui Tomar cuidado com esse bicho aqui Nossa, velho Ele ataca numa área muito lazarenta É, o problema é o seguinte Eu não salvei o game, né Caraca, velho Vem aqui, bichinho Vem cá Deixa eu usar um item aqui Porque senão o negócio vai ficar tenso Bom, beleza Ah, beleza Consegui dar um combo aqui nele Bom, estamos pegando ele aqui Pelo menos Ah, eu preciso dar outro combo Dá É, agora ferrou, né Gastei todo meu MP Cura Nossa Nossa, o bicho tem muita vida, velho Eu não vou conseguir matar ele agora Mas nem ferrando É, deixa eu fugir aqui Foge Foge Eu não sei fugir desse jogo, né Vocês estão vendo Claro, o bicho Ah, skip O bicho é muito forte Sem condição de matar ele agora Bom, beleza, né Acabei tendo alguns problemas aqui Bom, deixa eu pegar esse item aqui De qualquer modo Vamos prosseguir aqui, meu povo E depois eu Ah, o problema é que eu tô com muita gente morta, né Bom, eu vou atravessar aqui De qualquer modo essa área E depois do outro lado Eu recupero os meus personagens, né Porque O negócio foi brato O negócio foi muito brato E eu não sei se eu preciso comprar itens Se eu preciso upar Eu sei de uma coisa Aquela mulherzinha do banco Fica pegando meu dinheiro toda hora, cara Isso é um pouco ruim Porque eu não consigo comprar itens, cara É bem complicado Bom, mas eu sei que naquela área Tem uma espécie de chefe, né Então eu vou ficar Já atento a isso Eu acho que ali já é a nossa localidade Exatamente, né Então eu acho que eu já vou direto Eu vou ignorar as batalhas Se for o caso Eu treino fora de vídeo Porque não é a intenção Ficar enchendo vocês com treinamento Ou sei lá Faço uma live stream Alguma coisa do gênero aqui Nada muito formal Mas pelo menos tem um save point aqui, né Vou pegar esse item aqui Mais graninha Deixa eu dar uma salvada, né Porque eu acabei salvando naquela hora O banco também sem grana também, né Eu preciso curar os personagens Eu não vou conseguir fazer isso sem dinheiro Deixa eu ver aqui quanto eu tenho Tem dois mil, cara Aqui sinceramente não é nada Bom, vamos lá Vamos prosseguir com a história principal do jogo Estamos no capítulo 5 já, né O jogo até que anda rápido Stop right there Authorize personnel only O que aconteceu aqui? Jude Eu não percebi que era você Bem, você vê Caramba Alguém realmente fez um número No sistema de segurança No sistema de segurança Não tem jeito que eu posso fixar isso por mim Isso é Alvin Bom, se não é o aluno Estudo Great timing Você até trouxe Rowan e Leia, né Exodos já tirou o sistema de segurança O sistema de segurança? Sim O que trouxe um monte de reza, maxi e goodwill ambasador Balin Balin foi mostrando ele Então ele está lá também Balin, nós temos que salvá-lo Ele vai nos dar uma mão? Sim, nós temos um negócio com Balin Lugar, foi? E aí Você sabe, isso é tudo mais Exodos Handiwork Exodos 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 Deixem os hostigas em um pedaço, ok? O weather está ficando maluco. Vamos fazer isso, ASAP. E nós ficamos aqui por esta entrada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu posso comprar itens. É interessante. Eu preciso de itens, cara. Estou sem nada de itens. O que é bem triste, né? Vamos falar a verdade. Eu posso ter no máximo 13. E beleza, né, cara? Não tem dinheiro mais pra porcaria nenhuma. Deixa eu ver como é que está a vida dos meus personagens. Está bem triste, né? Meu Deus, eu preciso me recuperar de algum modo, cara. Deixa eu dar mais uma salvada aqui. E eu preciso dar um jeito de recuperar meu HP. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso lá dentro. O que é um pouco ruim, né? Podia ter alguém aqui fora que me ajudasse. Sinceramente, ia ser de grande ajuda. Bom, aqui por onde eu vim... Cara, que pena, né? Vamos conversar com o pessoal aqui? Vamos ver se alguém curou minha vida. Não, ninguém curou minha vida, né? Beleza, vamos lá. Deleitado por fazer sua acquaintance, pequena mulher. Eu não sou pequena. Tá, eu tô indo na raça aqui. E já vi que tem sala pra caramba aqui dentro, né? Bom, a maioria não posso entrar, eu tô ouvindo alguns barulhos aqui. Vamos entrar aqui em algumas salas. Talvez eu tenha sorte de encontrar algo pra recuperar o meu HP. Eu tô contando com isso e eu não vou recuperar os HP dos meus personagens agora, né? Porque eu tenho fé que eu vou achar alguma coisa. Eu não consigo fazer nenhuma comida, nada do gênero, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Bom, beleza. Tá, eu vou comer aqui um sanduíche e vai durar por três batalhas. Beleza. Vai recuperar bastante o nosso... O nosso HP no final de batalha. Pra quem não sabe, esses itens são itens de cura. Ao final das batalhas eu recupero 25% do meu HP total, né? Eu acredito que seja isso. Bom, vamos lá. Vamos prosseguir aqui pra frente. A gente não tem muito o que enrolar, não, né? Tem um guardinha aqui. Não sei se eles são fortes. Se forem eu posso ter alguns problemas, porque eu tô... Nossa, eles são fortes. Eles são muito fortes, aliás. É que eles são fortes, eles têm bastante dano, né? Vamos tomar cuidado aqui. Ah, não são fortes, não. Eles só dão bastante dano. Bom, toma aí, guardinha trouxa. E beleza. Eu preciso de item que recupera... O meu MP também, cara. Deixa eu ver se eu tenho algo que... Que eu consiga... Recuperar o meu MP aqui. Ah, TP, beleza. Putz, é 75 de TP. Que maravilha. Ah, eu preciso esperar o efeito dessa comida desaparecer pra ativar o outro, né? Ah, infelizmente, né, povo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Deixa eu esperar esse efeito acabar, porque me ajuda bastante. Tinha um guardinho me inspirando aqui na porta, cara. Nossa. Tomei um na cara ali, né? Mas beleza. Ah, eles estão bem tranquilos, né? Então, beleza. E aí, não estou tão perto de lá. Talvez você não me precisasse, depois de tudo. Quanto boletos esses bachos têm? É difícil ser o único bom cara que pode atirar, sabe? Não, não. Eu nunca pensei que as segreditas estavam em conta. Como você provavelmente já descobriu, essas beauties são muito impreditações. Então, bebe cuidado em onde você os põe. Olha quem está falando. Agora, para algumas práticas de target. Escreva primeiro e me perguntem depois. Porque nós vamos ter um brilhante. Entendeu? Um brilhante! De uma arma! Um brilhante! Um brilhante! Um brilhante! Um brilhante! Pô, essas armas são bem úteis. Deixa eu trocar aqui. Vou bater com as espadas aqui, porque eu acho que tira mais dano. Mas as armas são bem interessantes porque eu posso deter o inimigo, né? Posso dar uma segurada nele. É bem interessante isso. Ai, sai daí! Vou atacar ele de longe aqui. Ó, vamos bater nele assim mesmo, né? Fazer o quê? Vai! Sai! Sai, cara! Nossa, deixa eu curar minha vida aqui, velho. Como eu sou burro. Apenhar para o cara no tutorial é triste, né? Ó, já tá morrendo já. Bom, beleza, né? Muita, muda, muda, Luger. Talvez seja mais fácil para pagar a sua renda. Bom, tranquilo, né? Subiu um pouquinho nosso HP. Ganhei uma nova arte. Eu acho que você não tem perguntas. Você é só feliz que foi eu. 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 Eu.